O antigo secretário-geral da ONU e enviado especial da Organização e da Liga Áraba à Síria, Kofi Annan, visitou os campos de refugiados sírios de Atay e Kiliz, no sul da Turquia. Durante uma conferência de imprensa, ao lado do vice-primeiro-ministro turco, reiterou mais uma vez a necessidade de terminar com a violência na Síria. A Turquia criou campos de refugiados em três províncias fronteiriças que albergam atualmente 25 mil pessoas que fugiram da violência do regime de Bashar al-Assad. Isto já dura há demasiado tempo. Chegou à altura de terminar com a violência. É a altura de depor as armas. É a altura dos militares regressarem às casernas. Essa é uma das razões porque no plano colocamos como fundamental a questão de terminar com a violência. Kofi Annan propôs um plano para o fim da crise síria que provê a retirada do exército sírio até esta terça-feira. Um plano que, apesar de tudo, suscita dúvidas. Há alguns dos mais de 10 mil sírios refugiados no Líbano. Só tenho que agradecer a Kofi Annan a morte de 150 pessoas desde que foi anunciada a data limite. 150 mais 150. O povo sírio continua a morrer. Agradecemos à Rússia e à China a morte da gente síria. Kofi Annan quis visitar um campo de refugiados na Turquia. Enviaram-lhe um presente ao dispararem contra campos de refugiados na Turquia.